Opa, vamos dar uma olhada nesse jogo maluco que saiu no retrocomputaria. Chupinaço. O tema são aqueles espanhóis malucos que ficam correndo atrás dos touros braus que eles largam na rua. Uma apresentação, 6 de julho, na Praça Consistorial. A galera aguarda o Chupinaço para começar o Festival de São Fermino. Blá, 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 gritos de guerra, blá, blá, viva São Fermino, embora São Fermino. A premissa do jogo é bastante simples. Você só tem que se manter à frente da fila de touros bravos. E os outros corredores que são mais lento que você, te atrapalham. Você se move, mas olha o que acontece quando você esbarra em um. Ele vai te jogando para trás e você tem que ir se desviando dele. Parece fácil, é fácil na primeira fase. Uh! Depende de quando aparece um que é muito lento e vai te jogando. Às vezes aparece um que tropeça. Aí você perde quase todo o terreno daqui até os touros. Esse jogo foi feito para rodar em 50 Hz. Ele, se você apertar uma tecla durante o boot, de acordo com o opa, de acordo com o que está escrito no manual, ele se ajusta para 60 Hz. Porque realmente jogar isso aqui 20% mais rápido vai dar ruim. Primeira fase livre. Aí tem um certo número de fases até você terminar o jogo e vencer por sobreviver. A primeira vez que eu joguei, eu consegui ir até a quarta fase ou quinta fase, não me lembro. Bom, deixa eu ver se aparece. Opa, aí o cara que tropeçou, viram? Eu vou mostrar o que acontece quando você bate no que tropeçou. Tá, tá, tá. Tá. Pô, agora que eu estou querendo filmar não aparece nenhum, né? Oh, não, não! Pô, eu perdi uma vida. Vamos tentar de novo. Gostei desse jogo. A musiquinha é maneirinha. A jogabilidade é ótima. Opa, viu? Viu o que aconteceu? Bati no que tropeçou e eu também tropecei. Aí fica parado por um tempo. E os bois chegam. Opa, tropecei de novo. Bom, já deu pra ver como é que funciona o negócio, né? Vamos completar, só completar essa fase. Opa. A barra de progresso lá embaixo diz quão perto você tá de terminar a fase. Opa, não, 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 não. Opa, terminou. Sei... Tchupinato. 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 Obrigado.